Como é que virou um dos preferidos para a prática? Menina dos olhos do governo Raquel. Um dos locais mais escolhidos na cidade para a prática de atividade física. Patriota Júnior está chegando com a programação para celebrar essa data. Patriota. Pois é, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade, exatamente. Hoje a Via Parque está completando quatro anos. Nem parece, né? Passou tão rápido o tempo. E para comemorar, várias ações gratuitas estão sendo desenvolvidas. Tanto lá no trecho do Salgado, aqui nós estamos no trecho próximo do INSS. Também lá no trecho da Via Parque, na Vila Kennedy. Por aqui estão sendo realizadas algumas atividades com representantes da própria Prefeitura de Caruaru. Ligadas aí à qualidade da primeira infância. Mas as ações começaram logo cedo hoje, com aula de dança às seis da manhã. Já teve também plantio de mudas, né? De diversas espécies. E, claro, à tarde tem mais ações. O evento do Sesc com atividades recreativas, jogos de tabuleiro e jogos populares. Cinco da tarde, aqui também nesse trecho da Via Parque, tem aula de dança, né? Com alguns professores. E a programação vai seguir ao longo desta sexta-feira. Eu converso agora com a Deise Silva, que é secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, aqui de Caruaru. Secretária, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Dá até importante, né? Esse equipamento que caiu muito bem para toda a população caruaruense. Bom dia, bom dia a todos da Rádio Cidade. Exatamente, um importante equipamento de transformação social, também é assim que a gente enxerga. E hoje, 10 de novembro, a gente está comemorando quatro anos de inauguração da Via Parque, com a programação extensa nas três vias, tanto na Vila Kennedy, como aqui no centro, como também na cidade de Jardim. As atividades iniciaram às seis da manhã e terminarão por volta das sete da noite. Então, durante todos os dias, todo dia, a gente vai ter atividades acontecendo. Aulas de dança, atividades recreativas. Então, a população pode aproveitar esse dia festivo, né? Exatamente, todos estão convidados para participar conosco desse dia importante. Nesse momento, está acontecendo uma atividade com o Comitê Gestor da Primeira Infância, onde a gente consegue juntar todos os atores que fazem parte da gestão para discutir as potencialidades do território para a primeira infância. Vamos ter também uma parceria com o SESC e é um evento que vai durar o dia todo e a perspectiva é que até sete da noite a gente consiga encerrar. Ô, secretária, a Via Parque é aquele espaço que interliga a cidade, né? De leste a oeste, oferecendo espaços, né? Para a prática esportiva e para a melhora da qualidade de vida como um todo, né? Exato, isso é um grande, um importante equipamento. Além de transformação social, mas também de promover qualidade de vida para as pessoas. Então, diariamente, toda a população do Caruaru faz uso dessa extensa via que, permanentemente, ela vem recebendo manutenções, melhorias, qualificações para que a população possa usar da melhor maneira possível. Vamos convidar a população para participar dessas demais atividades que vão ser realizadas no dia de hoje? Isso. Estaremos às 5 horas da tarde. Nós estaremos ao lado do Exercita Caruaru com os professores de dança da STSDH. Também às 4 horas da tarde vamos ter atividade com o Sesc, um grande parceiro, que vem fazer atividades lúdicas, jogos de tabuleiros, como você bem anunciou. Então, a expectativa é que a população compareça para participar. Perfeito. Obrigado, secretária Deise Silva, secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos aqui de Caruaru. Eu vou só reforçar para vocês a programação ao longo do dia. No trecho 3, lá no Salgado, às 5 da tarde, também tem aula de dança. Trecho 2, Vila Kennedy, também às 5 da tarde vai ter aula de dança. E aqui também, nesse trecho em frente ao INSS, aula de dança para a população aproveitar e comemorar esses 4 anos da Via Parque aqui em Caruaru. Renata, eu volto contigo. Obrigada, patriota. A gente sabe, Mário, que mudou muito alguns bairros, principalmente com a chegada da Via Parque.